Música Pessoal, e daqui a pouco aqui na FAICI 2022 tem Fernando e Sorocaba no palco, antes tem o Luiz, Miguel e Daniel E no show do Fernando e Sorocaba vamos ter uma surpresa das mais agradáveis, hein? Olha essas meninas lindas, essas gêmeas, cantoras, Natália e Laura Elas são de São Paulo, gravaram DVD em Uberlândia e daqui a pouco estarão no palco com o Fernando e Sorocaba Antes de mais nada, antes da gente falar do show aqui com o Fernando e Sorocaba, eu queria que vocês contassem sobre a dupla Quando começaram e como é que vocês descobriram essa paixão pela música? A gente começou com 12 anos a seguir carreira, mas desde pequenininha a gente cantava, nosso vô era sanfoneiro Então a influência da música sertaneja sempre esteve muito forte na nossa criação Então desde pequenininha a gente sempre gostou e aí a minha mãe, ela falou Epa, a gente tem alguma coisa muito boa aqui, então vamos seguir com isso 12 anos, hoje vocês estão com? 22 10 anos já de carreira, 10 anos na estrada DVD em Uberlândia, foi o primeiro DVD de vocês ou já tivemos outros gravados pela dupla? Foi o primeiro e foi o mais lindo Foi a primeira vez que a gente gravou músicas autorais, né? A gente escreveu de 5 músicas do EP, 4 são autorais E são músicas que a gente viveu, a gente sentou ali pra escrever com outros compositores E foi muito emocionante, foi muito legal, a gente tem um outro projeto, mas é um projeto mais antigo, de quando a gente era mais nova E esse é o mais recente, é o mais maduro e o que a gente mais se orgulha, né? Foi gravado quando? Foi gravado bem na pandemia, na verdade a gente adiou bastante esse projeto porque era pra ter sido gravado no comecinho de 2020 Aí veio a pandemia, adiou, adiou, adiou e a gente gravou em 2021, em janeiro, ano passado Que legal, muito bem, então Natália e Laura, vamos ouvir muito falar delas Quero saber agora sobre essa participação no show do Fernando em Sorocaba Como é que foi? É um convite? É questão de referência? Como é que foi essa questão pra vocês estarem aqui hoje em Dayatube e participarem do show deles? A gente conheceu o Sorocaba um tempinho atrás E ele sempre, o Fernando e o Sorocaba sempre foram uma grande influência pra gente E ele parou a gente e falou, eu conheço vocês Que legal E eu fiquei, ai, meu Deus E é claro Sim E aí a gente conversou com ele, a gente perguntou, né? A gente pode cantar, tem que pedir essa oportunidade, né? Ele falou, com certeza, os shows que vocês quiserem cantar, vocês podem cantar Se vocês quiserem todos, podem todos, então a gente vai todos Então, e as duas são compositoras? Sim E o Sorocaba, principalmente, o Fernando e o Sorocaba são ótimos músicos e ótimos compositores também Mas o Sorocaba, eu tava vendo há um tempo atrás já uma matéria sobre ele Em relação à composição, ele tem muitas músicas compostas que a gente não faz ideia, né? Então, assim, ele, além de ser uma referência pra vocês na arte de cantar, na arte de compor Acho que vocês se espelham muito nele também, né? Ah, com certeza, sem dúvidas A composição hoje em dia, ela é necessária, né? Então, quando a gente começou a amadurecer mais no meio da música A gente começou a encontrar outros artistas que sempre falavam Vocês compõem? Vocês compõem? E a gente foi conhecendo outros compositores também Que ficam atrás do palco A gente não faz ideia, né? Das músicas que escrevem E acabaram se tornando nossos grandes amigos E inspiraram a gente, ajudaram a gente E até hoje ajudam A gente compõe junto A gente fala, olha, aconteceu tal coisa Eu quero escrever sobre isso E a gente vai, escreve E é assim Gente, então só nos resta curtir daqui a pouco No show do Fernando e Sorocaba A participação dessas meninas São quantas músicas de participação? Já tem definido isso? Não, a gente ainda não tem definido Mas a gente já tem tudo ensaiado Se eles falarem São 15 músicas 15 músicas Que maravilha Vamos curtir então daqui a pouco Fernando e Sorocaba E Natália e Laura Essas paulistanas Que gravaram DVD em Uberlândia A gente vai ouvir muito falar delas Com certeza vai tocar muito aí na Notícia FM A rádio do rodeio brasileiro Tchau Notícia FM 88,9 Fim A gente vai ouvir muito A gente vai ouvir muito